Um adolescente levou um tiro enquanto soltava pipa na laje de uma casa lá no Morro da Caixa d'Água. Ele estava na casa do vizinho soltando pipa na laje. O garoto é morador lá do Morro da Caixa d'Água, no Complexo da Penha, acabou levando esse tiro. Vítima, portanto, de bala perdida. Mas os parentes e amigos acusam os policiais da UPP da comunidade de terem atirado de propósito no menino. Será? Vamos à reportagem dele, Fabiano Martinez. Socorrido por vizinhos, o adolescente de 17 anos foi levado para o Hospital Getúlio Vargas, onde passou por uma cirurgia para a retirada da bala. O estado de saúde dele é estável. O rapaz levou um tiro no pescoço quando soltava pipa com colegas na laje da casa de uma vizinha, no Morro da Caixa d'Água, no Complexo da Penha. Saí pra fora, correndo. Quando cheguei lá de fora, eu vi o sanguementado. Achei uma derrubada, vamos socorrer aqui com a minha trabalheada. O filho dela, de 15 anos, estava ao lado do adolescente e disse que por pouco também não ficou ferido. Três filhos que vivem, tudo na nossa direção. E inclusive passou do meu lado. Quando eu tinha balada lá, eu tinha sido atingido também. A Coordenadoria de Polícia Pacificadora informou que no momento em que a vítima foi baleada, acontecia um confronto depois que um grupo de policiais foi emboscado por traficantes. Este mototaxista, que ajudou a socorrer o menor, nega a versão da PM. Mentira, tá mentindo. Teve nenhum tiro. O único tiro que disparou foi das armas deles. E a gente viu eles subindo pra mata. O caso foi registrado na delegacia da Penha. Agentes estiveram no hospital e recolheram o projétil extraído do pescoço do rapaz. A tia do menino não tem dúvidas da intenção dos PMs. Não teve troca de tiro. Simplesmente eles atiraram no meu sobrinho. E atiraram pra matar. Não foi pra só ferir, não. Conforme o médico mesmo falou, meu sobrinho nasceu de novo.